Comunicação, mobilização, táticas e estratégias políticas e eleitorais para as próximas eleições. Projeto Mapa do Voto 2018-2020 Olá, bom ter você em mais uma interação do grupo de estudos políticos Mapa do Voto. Agora, musto, direto com você. E as pessoas continuam mandando as perguntas, né? Pode ser por Twitter, pode ser pelo Facebook, pode ser por e-mail ou mesmo você no grupo de WhatsApp, tá? Digitou o Mapa do Voto, tem todo o acesso a fazer a pergunta que mais está lhe intrigando. E eu respondo com o maior prazer. A primeira pergunta é do Tomás de Biasi. Ele é de Brasília, Distrito Federal. Bem, a gente, eu volto a dizer, nós estamos, Tomás, mudando a cada minuto. Os eleitores são mais exigentes, mais qualificativos, enfim. Isso daí já foi muito bom. Eu digo a você que não acredito que estes posts venham a representar algum tipo de bônus ao você homenagear de forma, preste bem atenção, de forma insistente. Ou seja, você pega o calendário de datas comemorativas, você tem quase duas, três por dia. Se você fizer disso uma forma para se comunicar com o seu eleitor, você vai estar dando uma superexposição sem nenhuma necessidade. Vou dar um exemplo. Você tem o dia da engenharia, o dia do engenheiro, o dia do arquiteto e o dia da arquitetura. Eu sei que engenheiro e arquiteto não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu só estou te dando o exemplo. Aí seriam nada mais, nada menos do que quatro posts, tá? E para uma classe bastante pequena, dependendo do número de habitantes que tem a sua cidade. Se você mora numa cidade que tem 20 mil habitantes, quantos engenheiros nós temos nessa classe, dessa cidade? Sei lá, 10, 12, tá? Se você tem uma cidade com um milhão de habitantes, é diferente. Mas, sempre você deve postar e demonstrar que você tem uma certa ligação com algumas datas comemorativas, mas eu escolheria as principais. Todos verão que você está plugado. Por exemplo, nós tivemos o dia internacional da síndrome de Down. Eu creio que tenha portadores em menos quantidade do que engenheiros na sua cidade, tá? Então, o post para a síndrome de Down é uma coisa que comove muito as outras pessoas que também não possuem, não são possuidoras desta síndrome, mas eles têm uma certa sinergia com você, porque você homenageou aquele grupo pequeno. Então, esta é a diferença. Quando você coloca algo de alta relevância, é o que vale a pena. Os demais posts são muito pontuais, tá? Eu não estou dizendo que engenheiro não vale a pena, não estou dizendo que advogado não vale a pena, eu só usei um exemplo. E este exemplo você deve mensurar o que realmente é importante colocar e o que não é importante. Porque vamos e venhamos, nós temos datas demais para se comemorar nesse Brasil, né? Sem falar dos feriados. Bem, a nossa próxima questão chega da cidade de Vacaria, do Rio Grande do Sul. É a Débora de Jesus Carmelo. Qual a melhor propaganda eleitoral para 2018? Olá, sou Andréia Oliveira da Academia Mapa do Voto. Este assunto que você está acompanhando poderá ser assistido na íntegra em nossa área de assinantes. Venha, entre para a Academia e tenha acesso a todos os conteúdos. Clique no link e assine agora. Mapa do Voto. Eleições profissionais no Brasil e América Latina.